De manhã vai pro trabalho Apressada nem se lembra que eu existo E na pressa dos seus passos Pisa o coração de quem sofre com isto Bate a porta do seu carro e na rádio Canta junto os sucessos do momento E se esquece que até bem por tempo Me encantava seu amor, seu sentimento Agitando todo dia Me deixando cada vez mais esquecido Usa o fax e alex Movimenta-se sensual no seu vestido As seis horas ela fala Muda o telefone Muda o tom da voz, disfarça-me um sorriso Um convite pra jantar Não pense em mim Não pense em mim Não pense em mim Posso compreender Tudo teve fim Mas essa indiferença É o que dói demais em mim Corre a noite e a madrugada E o meu pensamento E o meu pensamento E o meu pensamento aumenta o meu seguro Qualquer coisa Qualquer coisa a mais eu não suportaria E prefiro acreditar E prefiro acreditar Na ilusão da luta Mais que o meu pensamento Se diverte já Não pense em mim Não pense em mim Não pense em mim Se diverte já Não pense em mim 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 Posso compreender Tudo teve fim Tudo teve fim Mas essa indiferença É o que dói demais em mim Se diverte já Não pense em mim Não pense em mim Não pense em mim Se diverte já Já não pense em mim, não pense em mim, não pense em mim Se diverte já, não pense em mim, não pense em mim